Então, fala torcedor do esporte, torcedor rubro-negro, hoje o esporte garantiu a classificação de forma antecipada para a semifinal do Campeonato Pernambucano de Futebol 2024. A equipe venceu o Porto por 1x0, pra cá magro, apesar da boa atuação da equipe do Leão, né? O Porto também chegou por alguns momentos a incomodar a equipe do esporte, mas também não conseguiu ser efetivo nas finalizações, fazendo com que o esporte conseguisse o bom resultado, né? Vencer a equipe do Porto, porém, na minha opinião, o placar poderia ser ainda mais amplo, né? O esporte poderia ter inclusive goleado a equipe do Porto, inclusive o jogador Gustavo Coutinho, depois que entrou em campo, teve muitas finalizações e perdeu muitos gols, né? Mas, antes de tudo, antes da gente chegar na nossa análise, eu já convido você, torcedor, a deixar aquele like, a se inscrever no nosso canal, que não é inscrito, a deixar o seu comentário e a compartilhar conosco, né? Nossos vídeos. Então, a gente vai estar falando sobre a escalação, as mudanças dos técnicos, né? O esporte que começou hoje com o goleiro Thiago Couto, Rosales, Rafael Thiedi e o Renzo, né? Depois entrou o Luciano Castan, o Riquelme começou jogando, depois entrou o Filipinho, o Fabinho, né? Que já é um volante que está há um bom tempo na titularidade também do esporte. O Fábio Matheus, depois entrou... Depois, Alan Ruiz, né? Saiu, que foi que fez o gol, para a entrada do Fabrício Domingues. O Arthur Caíque também saiu para dar espaço para o Romarinho. Lucas Lima também levou o cartão amarelo. E o Zé Roberto saiu com uma lesão, né? Na mão, para a entrada do Gustavo Coutinho. Então, ali, o esporte, no primeiro tempo, fez uma boa atuação. E o gol saiu justamente em uma troca de passes, né? Na intermediária, onde a jogada começa com o Lucas Lima. Vai passando de pé em pé, até o Zé Roberto mandar por cima da defesa do Porto. Onde o jogador, né? Alan Ruiz, só teve a felicidade de empurrar para dentro do barbante, né? Fazendo assim, o esporte 1x0, garantindo aí já a classificação matematicamente para a semifinal. Depois, o esporte volta para o segundo tempo, com algumas substituições. Um time que fez uma boa atuação, né? Teve erros também, principalmente nas finalizações, mas não se comprometeu, né? Conseguiu o resultado, conseguiu os três pontos, que era o mais importante. E já está classificado para a semifinal do Pernambucano. Caso o Náutico empate ou perca amanhã, o esporte seguirá líder na competição. Então, não terá como mais alcançar a equipe do Leão. Caso a equipe do Clube Náutico Capibaribe vença o jogo contra o Retro, aí sim vai para a final, né? Vai para o último jogo na disputa da liderança entre o Clássico e dos Clássicos, entre esporte e Náutico no próximo sábado. Agora, eu vou falar a respeito do time do Porto, né? Porto começou com o João Ciriaco, o Pietro. O João Ciriaco, depois saiu para a entrada do Luiz Fabiano. José Welson, uma boa atuação no meu ponto de vista, né? Caio Henrique, Oziel, Edson Júnior. Depois, o João Gabriel saiu para a entrada do Guilherme Ribeiro. O Bruninho também saiu para a entrada do Igor Ferreira. E o Adãozinho também fez um bom jogo, né? O Robinho saiu para a entrada do Utsu. O Ivesu também saiu para a entrada do René. Então, esse aí foi o time do Porto, né? Que fez, inclusive, uma atuação plausível, né? Conseguiu segurar o esporte e conseguiu fazer com que o esporte só furasse o bloqueio por apenas um momento, né? O destaque da partida, para mim, da equipe do esporte foi, além do Alan Ruiz, também o jogador Zé Roberto, que fez um bom trabalho, fez um bom primeiro tempo, apesar da situação lá, da lesão dele, né? Mas o Gustavo Coutinho também entrou bem, porém, só não teve a felicidade de fazer os gols, né? Então, também o destaque, assim, que a gente pode falar sobre a entrega e a disposição dentro das quatro linhas, né? Já na equipe do Porto, perdão, o Adãozinho, é um destaque positivo, o Bruninho, o próprio jogador... Cadê? Deixa eu ver o nome dele aqui... O próprio jogador, o Elson, né? José Elson, fez uma excelente atuação na zaga, além do João Celiaco, que fez defesas importantes, garantindo aí, é... que o esporte não fizesse mais gol na equipe do Porto. Porto, que está lutando para não cair, né? Vamos estar mostrando aqui para vocês a tabela do Campeonato Pernambucano. O esporte está com 21 pontos, com 7 vitórias. O Náutico está com 17 pontos, né? 17 pontos com 5 vitórias. Então, portanto, se o Náutico empatar e conseguir vencer o esporte na última rodada, mesmo assim, não consegue o primeiro lugar. Então, para isso, o Náutico precisa vencer e tentar correr atrás do resultado na última rodada do Campeonato Pernambucano, em cima do esporte, no Clássico dos Clássicos, que acontecerá no Estádio dos Afrentes. Então, galera, em sequência vem o Retro, com 14 pontos, o Santa Cruz com 13 pontos, o Central com 11 pontos, o Afogados com 7 pontos, o Maguari com 7 pontos, que está com problema na justiça, né? Porque escalou um jogador, até então, de forma irregular. E o Petrolina com 6 pontos, o Porto com 3 pontos e o Flamengo de Arco Verde apenas com 1 ponto conquistado. Então, galera, aqui as notícias e informações do Campeonato Pernambucano, que terá muitos jogos amanhã, né? O Náutico vai jogar amanhã, entre outros clubes também. E a gente vai estar trazendo tudo aqui para vocês. Mas quero saber se você gostou desse resultado, na sua opinião, o esporte deixou a desejar, poderia ter ampliado o marcador por mais vezes? Já deixe aqui o seu comentário, pois é muito importante ter a participação do torcedor aqui conosco. Então, galera, um forte abraço, fique na paz, fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro por aqui. Valeu! Fui! Fui! Fui!